E aí, mulher, como é a bolada? Mas eu acho que é um colega, não. Putz. Olha. Será? Abra bem baixo. Bote, dê uma bolada. É por dentro. Esse negócio de tiro e bota, daqui a pouco não rola. Tô machucada. Gente, aqui, bora lá. Oi. Aqui, uma festa. Me bota. Me bota. Meu Deus. Mástia, como é seu nome? Você tá que solta. Olha aí, mais um talento para ir voltar às horas. Próximo dia, me bota. Isso, tô passada. Dá uma colher. Vamos ver se é uma colher. Não, 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 não. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Dá uma colher. Ela é uma limitação pra não quebrar a estela aqui. Eu acho que ela é uma batata. É bom. É, um, um, um. Por quê? Um, um. Chegou pra ele. É, um. É, um. É possível fazer mais rápido. É possível fazer mais rápido. Errou, não foi, gente. Pronto foi. Pronto. Mais alto. Pronto foi. Foi. Amém!